A Selva Na verdade surgiu Felipe de Lima, nosso baixista E Israel Aleixo Que era nosso baterista E aí eles No intuito de fazer um som assim mesmo Uma pegada mais afrobita Uma coisa instrumental Aí convidou a galera Elvis, Rafael Me chamou E aí a gente se juntou lá no Alto Zé do Pinho Pra fazer uma brincadeira Nessa brincadeira que era pra ser uma reunião Tinha uns instrumentos lá na casa de um amigo nosso E aí começamos a tocar E já era Acabou que já fez uma música lá mesmo E bora simbora Foi isso aí Uma banda Surgiu assim De um trabalho autoral Que meu amigo Rinaldo faz Sempre fez Um som regional Inspirado em Maracatu Em Baião E eu conheci ele Na rua onde eu me criei E eu tinha uma influência de rock Tocava em bandas de rock E ele já tinha um som autoral Já encaminhado e tal E aí a gente se conheceu Começamos a tocar junto E aí começou a nascer outras músicas Com outras influências E assim começou a som de cactos Então a influência é tanta Véi assim Luiz Gonzaga Amenagem Street Band Co-Training É a influência Mas assim Budals Band E The Budals Band É uma banda que é muito Assim A gente comenta muito dela Fala muito dela É muito influência Assim E assim Falar de influência É meio Tudo é influência Assim Tudo A árvore é influência Assim Banda É A praia é a influência Aqui Candeias Aqui Isso aqui é uma influência Também O nome da banda Também foi interessante Porque a proposta da banda Já veio com o Felipe Fazendo uma proposta experimental Fazer algo bem livre Sem contexto Ir para estúdio Realmente experimentar Dentro de estúdio É uma coisa que dá para fazer Como ele diz O prazer da gente É tocar e fazer essa experiência Então o nome da banda Já surgiu assim De experimentar o tudinho Quando surgiu Sonhos experimentais A gente acabou fazendo O nome Sonhos experimentais Livres e agógicos Que acabou formando Na sigla O nome Selva A gente gostou bastante Dessa sonoridade Dessa ideia Acabou ficando O nome do projeto Sonhos experimentais Livres e agógicos Selva Assim Está faltando espaço Falta apoio Entendeu E eu acho que Essa rapaziada Que está fazendo Iniciando O movimento Aqui Dando a oportunidade A esses meninos Que estão começando aqui Com bandas Então isso é importante Para movimentar A cultura local Tem uma galera Que está Tipo Interessada Em sacar um som Instrumental E antigamente Acho que não era tão assim Talvez Não sei Mas tem Tem uma galera Que está curtindo o som E Estão abrindo mais espaço Também aqui Que é massa A gente fazer Esse som aqui No meio da rua Quem passa aí De carro De ônibus Curte um pouquinho E tal É do caralho Isso também Tudo massa Deve estar surgindo aí Uma nova visão Desses empreendedores Comerciais De bares Restaurantes Entendeu Para movimentar Toda essa cadeia Produtiva Cultural E isso Acho que Vai depender Somente Dessa Interligação Entre Donos de bares Proprietários A produção Que sempre está aí Batalhando Querendo realizar E os próprios músicos Entendeu Então deve haver Um entendimento Entre eles